Olá pessoal tudo bem com vocês mais uma semana aqui na nossa aula e hoje nós vamos fazer uma receita então hoje vamos ter uma aula de culinária e tenho uma sugestão para vocês vocês podem usar essa receita para fazer no dia dos pais que agora neste domingo e tenho certeza que os pais de vocês vão acabar curtindo então é uma receita saudável que a gente pode utilizar ali na entradinha antes do nosso almoço efetivamente então vamos lá vamos aprender hoje vamos fazer chips de almovie então para a receita de hoje nós vamos precisar 100 gramas de queijo parmesão ralado tá já comprei ele ralado mas pode comprar a peça e ralado em casa duas abobrinhas italianas tá o azeite então aqui um quarto de xícara de chá de azeite eu tô usando extra virgem sal e orégano então vamos começar minhas abobrinhas já estão aguadas então a gente vai começar retirando aqui a pontinha então pedir ajuda sempre para um adulto tá porque os pais mexendo com faca e vamos cortar em rodelas não muito espessa mas fininha tá pessoal ó mais ou menos assim nessa espessura vamos cortar essa bolinha vai dar bastante dá para a família toda comer tranquilamente a dica aqui então é deslizar a faca tá bem delicadamente a abobrinha ela é um alimento macio e super fácil de bater o restante eu termino de cortar depois então temos aqui os nossos chips já prontos e nós vamos dispor em uma assadeira depois vamos primeiro fazer o seguinte orégano no nosso azeite vamos colocar um pouquinho a gosto tá eu gosto bastante aqui de orégano em casa eu utilizo então o sal a mesma coisa colocar um pouquinho também sal a gosto aqui eu tô utilizando um pincel de culinária que eu tenho em casa então eu vou misturar essa mistura aqui assim e vai formar um temperinho pra vocês verem tá formou o tempero nós vamos temperar o sal a abobrinha então vou pegar uma rodela com um pincel vou passar em toda ela lambusei minha rodela deixa eu pôr aqui as outras e vai passando se tiver pode ser uma colher ou pode passar com uma mão tá dando um close aqui pra vocês e o nosso próximo passo é utilizar o queijo parmesão pra dar a crocância então a gente vai empanar de um lado do outro vai grudar o queijo e aí sim a gente coloca na nossa assadeira tá como essa assadeira ela é antiaderente não precisa untar se for uma assadeira de alumínio pode passar um pouquinho de azeite ou algum produto vou fazer aqui mais uma pra vocês verem então eu me empanei e coloco aqui tá bem simples o processo pessoal vou terminar aqui de fazer isso e vou levar pro forno vinte, trinta minutinhos no máximo até o queijo ficar bem crocante e daí daqui a pouco eu volto pra gente fazer a degustação juntos prontinho pessoal coloquei no forno dica importante virar pra ele ficar tostadinho dos dois lados e aqui temos o nosso chips de abobrinha a cara tá boa hein com esse queijinho da crocância quero ver todo mundo fazendo para o dia dos pais né e tenho certeza que vocês vão adorar importante abobrinha é um alimento aí rico em vitaminas do complexo D e também em fibras importante aí pro ajudar no funcionamento intestinal tá bom? então é um alimento que tem que ter com frequência na nossa vida às vezes a gente fica meio assim que é verde e fala ai eu não quero comer mas lembra que a gente tem que provar o alimento pelo menos sete vezes antes de falar que não gosta e ai a forma de fazer o chips acaba sendo uma forma saudável e diferente e que vocês também podem cozinhar então vamos provar vou pegar um aqui bem tostadinho e perfeito crocante e bem saboroso gente tenho certeza que todo mundo vai se deliciar aí em casa ok? depois vocês contem pra mim como vocês estão gostando aí das aulas e também desse prato delicioso um beijo no coração de todo mundo e até mais e aí e aí e aí e aí e aí